Oi, fragrânticos! Amores de mi vida, tudo bom com vocês? Então, hoje eu trouxe pra vocês, pra gente bater aqui um pefe bem gostoso, os meus preferidos do mês de julho. Me ative só nos perfumes, tá gente? Porque senão ia ficar um vídeo muito extenso, né? Eu acho que eu tô fazendo vídeos muito longos, eu queria até que vocês colocassem aqui nos comentários se eu preciso diminuir um pouquinho, se é mais sucinta, ou não, tem gente que quer vídeos maiores, mas vou fazer uma enquete, tá? Então, assim, eu me ative nos 10 que eu mais usei nesse mês. Lógico que não estão tudo que eu usei no mês de julho, claro que não, né? Eu tive que pegar os meus prediletos, os meus favoritos do mês, porque eu faço muito teste, então toda vez que eu foco num tópico, eu começo a usar aquela marca, né? Os similares àquele e tal, blá blá blá, daqui a pouco eu tô usando um monte de perfume. E não é esse o foco aqui. O foco aqui é eu falar os perfumes do coração, tá? Desse mês, aqueles que eu usei no meu dia a dia, em algumas ocasiões especiais e tal. E também naqueles, lógico, que eu usei pra teste ou pra fazer algum vídeo, mas que eu angarihei como querido, tá bom? Então, assim, eu tô numa operação seca frasco com esse aqui, que é o Florata em Rose. Operação seca frasco mesmo, andei fazendo um monte de vídeo aí com ele, com essa carinha aqui. Então, agora praticamente ele acabou, e aí agora sim, esse aqui vai tomar um lugarzinho, tá? Mas eu matei esse aqui. Esse aqui é um perfume da vida, tá, gente? Desde que eu comecei a usar ele, se fez a primeira vez, há uns dois anos, três anos atrás, ainda era aquele frasco antigo, eu não parei mais. É um perfuminho muito maravilhoso, muito delicioso, até primaveril, até verão, assim, mais verão, até foge um pouco dessa fase que a gente tá, mas é um perfume do coração, assim. Sempre que eu tô com pressa, a primeira coisa que me ocorre é o Florata em Rose do Boticário, tá? Gente, eu não vou me aprofundar nos perfumes, não, porque todos eles têm vídeo aqui, a maioria pelo menos, tá? Se você me segue, se você já maratonou meus vídeos, você sabe. Outro que eu ressuscitei, assim, dos mortos, foi o Blue Spirit da Paris Elysée, que é o contratipo do Angel. Eu já falei que eu tenho um probleminha com o Angel, mas esse aqui me atende. Como eu odeio fazer uns vídeos aí em que eu incluí ele, eu senti saudade. E aí, ele apareceu aí no mês de julho, e é um dos meus preferidos, sim. Tem uma fragrância muito gostosa. É o tipo do perfume que, assim, o Angel, né, é um caso de amor e ódio, sabe? Tem horas que você odeia eu, né, eu tive a minha fase de ódio, mas agora eu tô de namorinho, tá? E ele, como é um Angel um pouquinho mais leve, a gente tá conversando bem. Outro que eu desencavei também, Black Access, tem... Eu falo dele aí, acho que no meu primeiro vídeo do canal, um vídeo que eu falei sobre perfumes invernais. Não, perfumes outonais, porque transitam bem entre verão, primavera e inverno, né? Então fica naquela coisa do outono, porque é um perfume que não é tão fechado, assim, mas também não é tão fresco, tão volátil, sabe? Essa edição é limitada, infelizmente, Black Access Paco Rabanne, versão Los Angeles. Esse perfume é uma delícia, gente, ele tem uma coisa de meio laranja amarga, tangerina. Olha lá no primeiro vídeo do canal que você vai... eu falo melhor sobre ele, tá? Ele me lembra muito um perfume que é meu amor de coração, e como a gente tá no inverno, eu tenho que usá-lo, né, que é o Poison Girl da Dior. Eu adoro esse perfume, adoro. Uso com parcimônia, né, porque esse perfume não é barato, né, gente? Então, ó, minha boca é de água. Eu, ele tem uma laranja... eu sei que eu não ia falar, não ia me aprofundar em perfume nenhum, mas é irresistível esse perfume, com esse cheiro de tangerina, que não é tangerina, é laranja amarga, já expliquei. Nesse vídeo também dos outonais, eu falo nele, tá? E usei sim, tô usando porque, gente, o inverno aqui no Rio não é muito rigoroso, assim. Tem dias que é punk, mas, no geral, é um inverno, assim, bem light, né? Então, se a gente não aproveitar os dias um pouquinho mais frios pra usar as coisas que a gente gosta, daqui a pouco é verão, a gente não consegue mais. Embora esse, eu também acho que ele transita bem nessa coisa de verão, inverno, ele fica bem no outono, porque ele tem essa laranja, assim, amarga, que deixa ele bem fresco. Em contrapartida, pra não ficar só usando ele também, e também porque eu tô fazendo uns... Não vou dar spoiler aqui, não, mas tô fazendo um vídeo aí sobre os larives, tá? Então, tô usando bastante esse aqui, que é o contratipo do Poison Girl, tá? Muito, muito semelhante. Já vou dando um spoilerzinho disso pra vocês, tá? Ele é muito semelhante. E eu faço até, assim, aquela brincadeira, passo esse aqui em algumas partes e esse em outras. E aí, ó, economizo o meu Poison Girl. De maneira elegante, de maneira muito digna, porque esse perfume, ó, vale muito a pena. Também, nessa mesma filosofia minha aí, ressuscitei esse aqui lindo Sweet Hope também. Que é o contratipo do Hypnotic Poison. Hypnotic Poison, se você preferir. Ai, é outra delícia. É outra delícia da La Rive também, vai estar nesse vídeo. Tá bom? Esses dias já vai estar saindo pra vocês. Perfume de da La Rive. Aí, como eu fiz um vídeo aí, né, respondi uma tag e ressuscitei esse Uno Artisan aqui. Esse é o tipo do perfume que eu não posso sentir. Se eu sentir, ele volta pra roda. Porque ele é maravilhoso. Muito bem construído. E também nessa transição de verão, outono, assim. Porque a gente tá com o inverno não muito forte esse ano, tá, gente? Então, ó, minha boca arranhando d'água. Ele transita bem nessa estação, assim, inverno. Mas é um inverno mais ameno. E também se tivesse um pouco mais quente, ele também vai bem. Ele tem uma coisa meio cool, meio refrescante também. Apesar de ser um perfume que eu acho um perfume invernal. Outonal, eu diria, tá? Usei esse aqui porque é um perfume que eu gosto, assim, pra certas ocasiões à noite, sabe? Eu acho ele um perfume cremoso, gostoso. E eu fiz uma duplinha com esse paixão aqui. Eu vou fazer também, do mês de julho, os hidratantes e os splashes, tá? Mas já vou dizendo que esses dois, assim... Gente, como casa bem, assim que eu senti isso aqui na farmácia... Olha só, um hidratante de farmácia que tem uma performance muito boa e tem um cheirinho fantástico. Remete na hora esse aqui. Na hora. Então, comecei a fazer uma duplinha com ele. Ficou show de bola. Esse aqui eu não podia deixar, né? Agora que tá... A época tá pedindo. Porque esse é o meu perfume do momento, né, gente? Se alguém disser pra mim, assim, um nacional do momento, Lepine, da Casa Marrogani. Eu acho esse perfume maravilhoso, fantástico, hiper bem construído. Eu tô apaixonada, rendida por esse bichinho aqui. Também tenho outros vídeos já falando o melhor dele, tá? E ele, nesse tempo, eu tenho que aproveitar, né? Porque daqui a pouco é verão, não vou poder usar. E fechando com chave de ouro, diamante, etc, etc. Nos poucos pincelados dias, assim, de inverno bem rigoroso. Eu fui a senhora Udi. Essencial Udi da Natura. Pra poucos, tá? Pra poucos. Vou até borrifar aqui pra mostrar pra vocês que eu sou dessas. Udi. Udi mesmo. Perfume fechado, amadeirado. Lindo. Perfume maravilhoso. Tô apaixonada. Demorei pra me render a esse aqui. Mas agora virou do coração. Agora, use com moderação. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Esse foi um vídeo... Tentei fazer um vídeo rápido. Tomara que eu não tenha corrido demais. Será que eu atropelei vocês? Espero que não. Vai lá. Dá o seu like se você gostou. Deixa aí seus comentários. O que você quer ver mais aqui no canal. Se você concorda. Se você colocaria outros nessa sua lista de mês de julho. Se inscreve. Se inscreve aqui no canal pra gente fazer barulho. Mostrar pro YouTube que a gente existe. Tá bom? E me segue lá no Insta. Arroba Papo Fragante com underline Regina Araújo com o A só. Te espero lá. Lá no direct. Nos stories. Aqui. Toda hora. Todo dia. Volta. Volta pela TV. É bem gostoso comigo. Obrigada pela sua audiência, queridos. Um grande beijo. Tchau. Tchau.